No vídeo de hoje, 5 dicas para vocês aprimorarem os seus estudos. Por mim, Matheus Fávaro. Agora, com vinheta! Dica de número 1 Para muitos de nós, ler nem sempre é o suficiente para que possamos reter as informações apresentadas em uma determinada disciplina. Por isso é muito importante que o estudo consista em uma prática ativa, ou seja, que você esteja interagindo com os seus conteúdos. Fazer resumos, anotações, elaborar mapas conceituais, organizar em tópicos as informações ou até mesmo explicar o conteúdo para si mesmo são ótimas maneiras de colocar em prática o aprendizado ativo. Dessa maneira, seu cérebro vai recebendo novos estímulos, tornando mais fácil a fixação das informações. Dica de número 2 Aqui o objetivo é qualidade, não quantidade. E assim como qualquer atividade na vida, os seus estudos também merecem um planejamento. Organizando a sua rotina a partir de um plano de estudos, fica mais fácil estudar um pouquinho todo dia. E assim, fixando ainda mais as informações na sua mente. E lembrem-se, o importante é a qualidade do estudo. Não adianta tentar estudar todo o conteúdo de uma vez. Bons minutos de estudo, com intervalos regulares, valem mais do que horas, brisando na mesa. Dica de número 3 Chegou a hora de aplicar a teoria na prática. Treine, treine muito. Fazer exercícios é uma das melhores formas de aprender um determinado conteúdo. Além de fixar o conteúdo na memória, os exercícios vão mostrar onde estão as suas falhas e dúvidas. E a partir delas, você pode orientar ainda mais o que precisa ser estudado. Quanto mais exercícios, melhor. Dica de número 4 Não entendeu determinado conteúdo? Vá atrás de outras aulas sobre o mesmo tema. Talvez elas sejam mais eficientes para você. Busque outras fontes de conhecimento. Aulas no YouTube, podcasts, listas de exercícios online. Não fiquem presos a um único material ou uma única explicação. Encontre aquilo que melhor faz sentido para você. A preciosa dica de número 5 Devemos sempre buscar o autoconhecimento. Só assim, vocês poderão identificar quais são suas aptidões e dificuldades. E a partir daí, escolher o melhor caminho para cada um de vocês. Algumas pessoas compreendem determinadas informações com mais facilidade. Outras possuem uma certa resistência a determinadas áreas. Busque reconhecer que tipo de estudante é você. Explore diferentes técnicas de estudo ao longo da sua vida. Use as que derem certo. Deixem de lado aquelas que não funcionarem muito bem. Aprender a estudar é uma atividade constante. Exige humildade para reconhecer que temos falhas, mas que podemos superá-las. Só depende de você. Música 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 Música